Vou falar um pouco desse farol para bicicleta, olha aí pessoal, olha como ele é potente, olha lá pessoal, gigante mesmo a potência desse farol, olha lá, recarregável tá pessoal, com zoom olha o zoom dele, vou colocar mais fechado só para vocês verem, isso aqui pessoal para capacete, para cabeça, para usar na bicicleta, vem com a bateria, olha o tamanho dessa bateria, gigante vou falar para vocês como utilizar ela, olha o tamanho dessa bateria, 6 baterias compradas em uma só, recarregável pessoal, a durabilidade para carregar essa bateria é de 8 a 12 horas por ela ser muito potente, lembrando pessoal, como qualquer outra bateria, olha aqui ó, a bolsinha também, vem com essa bolsinha tá, para você colocar ela aí, onde você achar melhor, no cinto, na sua bicicleta, ou na sua mochila, onde você achar melhor tá, então é só pegar aqui pessoal, olha, prender, também tem isso aqui para ela não ficar visível, olha como é que ela vai ficar bonita aí na sua bicicleta, prendi aqui pessoal, bom, olha aqui ó, recarregável, vou desligar aqui só para vocês verem, vem com esse cabo pessoal, para vocês também utilizar ele, tanto na cabeça tá, como utilizar ele em uma bicicleta ou no bolso, por isso que vem um cabo bem longo, aproximadamente de um metro, olha aí ó, fácil, prático, colocou o carregador aqui, vai carregar pessoal, ela também só funciona na bateria tá, sem a bateria ela não funciona tá, porque a bateria depende, ela depende da bateria para funcionar, olha isso aí pessoal, nem foi carregado, essa lanterna ela nem foi carregada esse farol tá, então olha aí a proporcional que vai ficar aí o seu passeio e com três módulos, olha lá, isso é o forte, o médio e a parte estrovo ó, esses led pessoal, super potente ó, só para vocês terem uma proporcional desse farol, olha aí ó, pessoal, vem uma bateria, vem esse farol aqui ó, com zoom regulável ó, como vocês estão vendo ó, você pode estar regulado, vem esse sinalizadorzinho aqui tá, vem um carregador para você carregar no seu carro e vem esse carregador aqui também para você carregar em casa tá, então vem esses dois carregador, sinalizador, vem com duas borrachas dessa, uma aqui tá prendida aqui pessoal, mas tem mais outro aqui, vem com duas borrachas dessa para você prender em qualquer canto que você queira, também vem esse aqui pessoal ó, esse suporte para capacete ó, tá, vou ensinar como vocês usarem ele aqui nesse suporte, vamos lá ó, então em primeiro lugar vou tirar daqui ó, olha lá pessoal, essa é uma borracha, como eu falei para vocês ó, vou tirar ela tá, olha onde é que ela prende aqui ó, e prende aqui com qualquer outra borrachinha, vocês vem aqui pessoal ó, coloca essa borracha tá, nesse suporte aqui, vamos lá ó, olha aqui ele, vamos prender aqui ó, vamos lá ó, passei ele aqui por dentro ó, olha lá ó, olha aí, passei aqui, vem o pessoal, só prendê-lo aqui ó, vamos lá, com um pouquinho de força né, que ele fica bem apertadinho e pronto ó, tá vendo ó, ah, como é que eu controlo, porque ele ficou ao contrário, não pessoal, depois você coloca isso aqui ó, você coloca ele na posição que você quiser, olha lá ó, olha aí ó, posição que você quer, você coloca esse farol ó, olha aí, tá, eu vou drogar ele para ali, é para você ter uma posição melhor, olha aí ó, então você vai usar aí na sua cabeça aí, da melhor forma possível ó, na cabeça, só na cabeça, só no capacete tá, então, olha aqui ó, vou criar ela para baixo ó, você só vai empurrar ela para baixo, você vai usar ela mais para baixo, ah, eu quero ela bem para cima ó, você só vai empurrar ela bem para cima, e utilizar aí da melhor forma possível, tá pessoal, olha a presilhazinha, mesma coisa ó, chegou aqui ó, desabotou aqui ó, olha como é fácil de tirar, certo? Bom pessoal, olha aí ó, agora eu vou colocar ela novamente aqui na bicicleta, para a gente terminar esse vídeo, tá, lembrando pessoal, quem gostou dessa indicação aí, deixe seu joinha, se inscreve no canal para estar recebendo mais atualizações, tá, lembrando pessoal, que abaixo desse vídeo está o link desse anúncio, tá, abaixo do link desse anúncio, está o link da nossa loja, onde você vai encontrar uma variedade gigantesca de iluminação e eletrônicos, tá, olha lá, três modos, forte, médio e estrovo, tá pessoal, então fica essa dica aí, essa vale a pena comprar, tá, tanto por a lanterna, também por a bateria, tá, olha o tamanho dessa bateria, aqui está de dia, tá pessoal, aqui eu estou fazendo esse videozinho aqui de dia, só para vocês terem a proporção do produto aí, que você está realmente comprando, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, tá, quem gostou, novamente aí, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, apertar o sininho, para estar sempre recebendo atualizações aí, de vídeos novos, tá bom? Bom, valeu e até o próximo vídeo.